Miguel a preparar-se para tocar o esférico já para o seu capitão. Está a bola já enviada para esta partida aqui para este Carvalhos, João Mentudo Pacense. João Mentudo Pacense por intermédio de José Miguel que deixa verificar para o José Cancela. Bom para o ataque, está José Cancela a deixar para o José Miguel que pode marcar, pode marcar e marca! GOLO! GOLO do Pacense! José Miguel na cara do gol, só tinha o guarda-redes pelas pessoas. O público vai puxando aqui pela equipa dos Carvalhos, vai estar autorizado, autorizado, Roberto Sousa, remate, defendeu o guarda-redes da formação. Este livre direto, José Cancela a olhar para o seu opositor, guarda-redes do Carvalhos, está autorizado, está José Cancela a passar, a tentar atirar, na frente do guarda-redes da formação, foi desarmado por um deles, vai a formação do Pacense, ou tenta ir o Pacense para a contra-ofensiva, corte efetualado já pelos homens dos Carvalhos que partem rápidos. Olha o Ricardo Falé, tentava colocar a boca da baliza, ainda o Ricardo Falé pode atirar, atira, GOLO! 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 Dos Carvalhos! Ricardo Falé, ali assim na picadinha, na cara, unidade para a equipa dos Carvalhos. Lá está Roberto Sousa, olhando para o guarda-redes contrário, que vai bater com o stick no chão, está, ou vai ser autorizado, agora vai autorizar, lá está Roberto Sousa, remate, defende mais uma vez o guarda-redes, bate fortíssimo, mas bateu com o estronga na tabela final contrária. A equipa do Pacense, quem aproveita para tentar ir ficando com o Xero e com o seu poder, agora, após, Zé Cancela, GOLO! Zé Cancela! GOLO! Do Pacense! Estava por ali o Cancela, adormeceu completamente a defensiva dos Carvalhos. Chega até mesmo até a tabela final contrária, depois deu para trás para o Diniz Abreu, vai rematar o GOLO! É uma bomba! Grande bomba! GOLO! Do Pacense! Diniz Abreu! Que bomba! Do Pacense tentar mais uma vez o ataque, pula o Diniz Abreu, Diniz Abreu vem agora para trás, foge à marcação de um adversário, redupeia sobre si mesmo, depois coloca na frente para o Nuno Pereira, Nuno Pereira já perdeu para o adversário, lá está o Tiago Belchior, rebate, GOLO! 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 Dos Carvalhos! Tiago Belchior, num grande rebate! E agora prepara-se então para dar ordem ao jogador do Pacense para executar este livro, já deu, bala está, o remate, GOLO! 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 Do Pacense! Joguente do Pacense! Diniz Abreu, mais um bom remate, e mais um GOLO! O Diniz Abreu a preparar-se para executar, está autorizado, remate no fando, olha a recarga, vai surgir, BOLO! GOLO! Lutou a Juventude do Pacense! Mais uma vez, Diniz Abreu, na recarga, não foi à primeira, foi à segunda, na recarga, atirou para o fundo, exclusão dos jogadores, enfim, a segunda parte tem sido um bocadinho mais, mais parada, um pedaço mais parada, então, vai ser autorizado o Pedro Cunha para a marcação desta grande finalidade, está, foi autorizado, remate, GOLO! GOLO! dos Carvalhos! Pedro Cunha, a reduzir, nesta altura, resultado, vai dando, Carvalhos, provavelmente, foi me abdicando de marcar, digo eu, mas pronto, já não marcou a grande finalidade, e agora é o Ricardo Falec, quem vai tentar marcar este livre direto, lá está, Ricardo Falec, a tentar, atira, não atirou, pode atirar, atira, não consegue, mas sobra para quem? Para o Filipe Flórido, vai para o ataque, o número 7, vai arrematar, remateu o GOLO! GOLO! Não dá o paciência, Filipe Flórido, foi por ali adiante, e depois, daí a ser o bom, remateu o mesmo, com o Falec, preparar-se então, para executar, esta 15ª falta, metida pelo, pelo Escarvalho, está a preparar-se, para executar este livre direto, foi autorizado, lá vai José Miguel, na frente do seu adversário, que é o guarda-dez, amoralmente, depois remate, não é um jogador, com uma força enorme, apesar de ter 31 anos, sem sombra de dúvida, o pilar, desta equipa, dos Carvalhos. Xavi Pinho, ali por trás da baliza, deixar para o GOLO! De Vasco Ribeiro, GOLO! GOLO! Dos Carvalhos! Xavi Pinho, atrás da baliza, colocou, à frente da mesma, apareceu esta partida, e a equipa do Pacense, vai recriar-se, vai esperar mesmo, que termine, aliás, já vão festejando, uma altura em que termina, então, a partida, aqui, nos Carvalhos, com o resultado final, Carvalhos 4, juventude, Pacense 6, num jogo muito animado, principalmente, nesta segunda parte, recordemos, que na primeira parte, a equipa do Pacense, vencer, e vencer... Obrigado.